E aí galerinha, chave do canal, beleza? Kuzi Mini Treks na área novamente com mais vídeo pra vocês Dessa vez na skin careca, ó mano, se liga só Cabelinho naquele naipe Então galera, hoje eu tô trazendo a parte 2 desse vídeo que vocês curtiram demais O primeiro que eu fiz Quanto peso aguenta uma miniatura? Então, hoje eu tô com duas cobaias diferentes aqui, ó Tô aqui com a Mini Scania Bugada e o Mini Vecco Highway Patriota Mas eu engatei outra carreta atrás dele pra não tá estragando a original Então bora ver, mano, separei alguns peso pena ali pra tá auxiliando nesse teste Chave que é chave, já se inscreve no canal, deixa o like ativo Se nem que eu sou do demais e bora conferir o lambudo que vai ser esse vídeo, beleza? Valeu! A nova geração já sabe, né? Kuzi Mini Truks, o mais chave do YouTube Então pessoal, aqui estão as duas cobaias que vamos utilizar para fazer o teste aqui A Mini Scania Bugada e o Mini Vecco Highway aqui, como eu já falei pra vocês Liga só, mano Coloquei a bandeira do gangue ali no fundo Só pra tapar um pouco ali as madeiras, né? Como eu já falei pra vocês mil vezes, a casa tá em reforma ainda Por isso que eu tô trazendo também esses pockets vídeos pra gente tá vendo Então eu vou ali pegar os blocos, mano Certo, Lucas, vocês tem que ver os blocos que eu separei pra gente tá colocando na miniatura Então pessoal, sem muita enrolação Já vamos começar com o Mini Vecco Highway aqui Eu vou deixar ele posicionado Eu travei a roda dianteira pra não quebrar o pino original ali Pra hora que eu usar ele de novo, tá? Essas miniaturas eu vou estar usando elas Não vou jogar elas fora e não vou estar estragando, tá? Pra muita gente aí que não entendeu a dinâmica do vídeo ainda Então deixa eu pegar um bloco, mano Já vamos começar com o bloco mais pesado de todos Liga só no bloco aqui que eu peguei, mano Deixa eu afastar aqui só pra vocês verem do que a gente tá falando Olha só, galera Peguei um bloco concretado, mano Isso mesmo, ele tem concreto dentro dos buracos Então esse aqui é ultra mega pesado Você é louco, cachoeira Já vou colocar em cima do raio, hein É um, é dois, é três Nossa Quebrou Você é louco, mano Olha Meu Deus Meu Deus, velho Eu tô com medo de quebrar o cavalinho, mano Mas é que eu vou trocar toda essa parte traseira do cavalinho já Então pode ficar tranquilo, galera Se quebrar, eu já ia tirar fora mesmo, tá? Não tô estragando aqui Só pra fazer o vídeo Então Você é louco, mano Tô até cansado Esse bloco aqui eu acho que tem uns 30 quilos, velho Tá concretado dentro Eu posso ver aqui que as rodas entortaram ali atrás Mas Ainda tá bem pouco, né, mano Deixa eu afastar um pouquinho a câmera aqui Que agora O negócio Vai ficar louco, mano Olha só Cabe mais um bloco aqui em cima, hein Vamos botar mais um, mano Dessa vez um comum Vamos ver Vamos colocar mais um aqui, ó Três Dois Um Nossa Meu Deus O que que eu fiz aqui, velho Olha Esse é o tal do Mula Nossa Mas não anda, acho Não anda Não vai andar Aí não anda Lembrando, crianças Não faço isso em casa com o brinquedo de vocês Não faço isso em casa Tô fazendo um teste aqui com vocês Só pra gente ver O tanto que aguenta o peso Uma miniatura E aí eu tô fazendo aqui com o Miniveco Highway, né Um bastante conhecido de vocês aí Com a prancha dele aqui, mano Você é louco, velho Olha Sentou Vamos botar mais um, mano Dessa vez eu vou botar um bloco Que é metade desse aqui em cima Vamos ver se vai aguentar também, hein Vamos ver Mais uma É três É dois É um Nossa Agora sujou a mesa inteira aqui, velho Eita Não cabe nem no vídeo, né Mas tá indo, mano Tá aguentando O raio é guerreiro Vai dizer, né Raio velho é guerreiro, mano Olha aí, ó Eu quero ver a escaneia bugada A escaneia bugada Vai se entortar tudo Porque ela é trocada, né Será que botemos mais um, mano Eu acho que cabe mais um, né Vamos para o último bloco, então É três É dois É um E Voa Você é louco, galera É até pesado pra mim pôr, mano Olha só Cê tá doido, tubarão, ué Se liga só Como é que ficou o Mini Vecco Highway, mano Nossa, olha ali a roda traseira Afofou no chão Tadinho, velho Olha só Crocadaço no chão Deixa eu afastar um pouquinho pra vocês, ó Se liga só As paredes tá cruas aqui da minha casa ainda, ó Que eu não terminei a reforma Por isso que eu botei a bandeira do gangue ali Mas olha só, mano Deixa eu ver na traseira aqui Que é onde tá mais concentrado o peso Nossa, olha Sorte que tem essas barras ali, ó Mas nem encostou as barras no chão também, ó Ainda tá alto, né As rodas traseiras aqui também Eu acho que deu uma entortada Mas olha só, mano Quatro blocos, velho Esses de cima aqui é o mesmo peso quase que esses de baixo Olha aí na traseira, ó Não sei se dá pra ver muito Mas até que o Mini Vecco Highway aguentou, né, galera? Olha aí, ó Tem que tá aguentando, mano Achei que ele ia quebrar tudo Ia derrubar os blocos no chão Aguentou, mano, ó Mini Vecco Highway aprovado Deixa aí nos comentários O que você achou do Mini Vecco Highway? Se ele se saiu bem ou não Agora vamos tirar os blocos Pra ver se afetou alguma coisa na miniatura Se ela vai voltar ao normal Ou se ela vai ficar entortada desse jeito Vamos ver? Pelo amor de Deus, cara Misericórdia Olha a sujeira que fez na minha mesa Meu Deus Mas olha só O Highway Roda traseira rodando A do Cavalinho nem tanto Mas tá rodando também, ó Não afetou em nada, pelo que parece É, só quebrou ali Só quebrou ali o pino, ó O pino não encaixa mais ali Deixa eu ver onde é que quebrou É, quebrou os dois pinos aqui, ó Dos eixos traseiros Mas esse aqui eu não usava mais Por isso que eu usei nesse vídeo Mas tá rodando de boa ainda Carreta não afetou em nada, ó Por mais que eu tenha botado um saco de cimento Em cima dessa miniatura aqui, né Botei uns 50kg em cima dela Não afetou em nada Miniveco Highway tá a zero bala, mano, ó Ó o cavalinho como é que tá, ó Não entortou as rodas, ó Por mais que tenha entortado com o peso em cima Tá zero ainda, mano Cê é louco, mano Miniveco Highway é guerreiro, aí, ó Pra quem achou que eu ia estragar a miniatura Não, Cozy, vai estragar a miniatura Tá zero, aí, ó, mano Não estragou Essa carreta aqui é uma carreta que veio Aquele caminhão de corrida lá Então eu não usava mais ela Por isso que eu coloquei ela aqui pros blocos Mas a original do Minivecoinho tá guardada Tá, pode ficar tranquilo Então, galera Primeiro teste Nota 10 para o Miniveco Highway Aguentou firme Firmezinho, mano Cê é louco Essa miniatura é show de bola É sim Agora vamos para a miniscânia bugada É uma miniatura que ninguém monta mais, mano Tipo, ninguém quer montar essa miniatura Porque ela não se parece com uma Scania real Ela é aquelas Scania chupadona lá da Europa Olha só Aqui tem um problema Que como essa miniatura foi comprada Em um brechó Pelo meu amigo Teles, lá Ela tá sem essa roda aqui traseira Ela já veio sem essa roda Então, a gente tem três rodas É possível Dos blocos tombarem Para o lado de lá Bom, vamos ver o que vai ser esse vídeo Então Não sei nem se vai caber os blocos Aqui Nessa miniatura Mas vamos testar, né, mano Tamo aqui para fazer o teste Cuse teste aqui para vocês Já vou colocar, então O bloco mais pesado de todos Aqui O bloco concretado Em cima da miniscânia bugada Vamos ver se ela vai aguentar Eu acho que nem vai caber nesse chassim, mano Vamos ver Eita, nós Nem vai caber, mano Nossa, é muito pesado Não vai caber de lado, assim Ela vai empinar Eu vou ter que botar o bloco de pé Eu acho, galera Aqui Como ela é trucada Não vai caber Eita, nós Vamos ver, então De pé Com o bloco de pé, então É três É dois É um Meu Deus, que peso Vamos ver Então Olha Miniscânia bugada Suportando o peso do bloco Bem no meio do chassim Meu Deus do céu Bem no meio do chassim Olha só que loucura Olha só, velho A altura disso O bloco está bem no meio do chassim Não quebrou, mano Miniscânia está guerreira Agora eu vou botar outra lâmina aqui, ó Na traseira Aquele meio bloco Vamos ver se esse aqui cabe, então É três É dois É um E vai Cobre Casou certinho Ali, ó, mano Ficou casadinho, mano Agora o que eu vou fazer Eu vou botar um bloco de atravessado Lá em cima Olha a altura que vai ficar isso aqui, mano Olha só Vou deixar a câmera aqui atrás Bem afastada, mano Eu nem gosto que vocês vejam essa bagunça aqui Mas é pelo bem do vídeo, né Vamos ver, então Se vai caber o outro bloco em cima Vamos ver É três É dois É um Olha aí, galera Olha aí Eita, nós Está quebrando alguma coisa ali, mano Tem demência? Olha, ó Três blocos em cima Estou com medo disso aqui cair, mano Vai arrebentar tudo Minhas coisas aqui dentro de casa Mas está firmezinha O que vocês acharam, mano? Olha aí, ó Olha isso, velho Eu vou botar mais um azar Vou botar mais um lá em cima, mano Azar, os guris são ruins Foi, foi, foi Três, dois, um E... Olha aí, ó Nós não perdoa, mano Olha aí, ó Um, dois Um de pé ali Outro de viasado Mano, se isso aqui cair vai dar muito ruim aqui em casa, velho Ó, mas a miniscânia está aguentando também, velho Me surpreendeu a miniscânia, ó Está aguentando firme Olha só De traseira Está meio torta ali também, né Olha só desse lado aqui Como é que está a roda sozinha Está aguentando firme, mano Olha só Eu não estava levando em consideração a miniscânia bugada Achei que ela ia arrebentar inteira Por ser uma miniatura bem estranha Mano, está aguentando O... Tranco aqui, mano Está aguentando tranco Isso é louco, mano Estou até cansado de erguer esses blocos Vocês não sabem o peso que é isso aqui, mano Tem muita bagunça aqui Não reparem na bagunça, tá Como eu falei, minha casa está em obras É, só bagunça Ai, vou tirar todos esses blocos, então Vamos ver o que sobrou da miniscânia aí Se ela quebrou alguma coisa ou não Porque eu vi um estralo ali, mano Uma perda de tempo Análise técnica, então, da miniscânia Miniscânia também, pelo que parece Está de boa As rodas não vão rodar Porque a minha mesa aqui é muito lisa Mas não quebrou nada também, mano A roda ali já estava quebrada Mas, enfim Está zero bala também Miniscânia bugada Nota 10 também, mano Tem que dar nota 10 para a coitadinha, né, mano Não vou ser injusto com ela Porque ela também aguentou o tranco Botei o bloco concretado bem no meio aqui, ó De pé, mano E ela aguentou Olha só, agora eu já sei o que aconteceu aqui, mano O pneu estourou Arrebentou até o para-choque aqui, ó Por isso que essa miniatura veio ser um pneu Aí, ó Arrebentou até o para-choque, mano Você é louco Mas, então, galera Esse foi o vídeo de hoje Um videozinho bem rapidinho, tá Para a gente fazer esse teste aí Um teste que a gente fez aí Para ver se o Miniveco Raio Aguentaria E a Miniscânia bugada também E os dois aguentaram o tranco Firmezinhos, beleza? Deixa aí nos comentários Se vocês querem ver a parte 3 Eu testando com outras miniaturas Beleza? Deixa aí nos comentários Se vocês querem ver com o Miniveco Tector Com algum outro tipo de miniatura Deixa aí nos comentários Fechou? Chave que chave Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho que ajuda demais E até a próxima, beleza? Valeu Você é louco, mano O que eu fiz aqui, bicho? E aí, o curso Mini Truck Tesouro da Favela E aí, o curso Minivco Aí, o curso tässä? O que é isso?